A gente vai falando agora sobre a família acolhedora, porque a Secretaria Municipal de Assistência Social de Três Lagos vai realizar agora, gente, um evento para discutir esse assunto. Inclusive vai ter uma palestra aqui em Três Lagos para a gente falar sobre esse assunto. A gente vai conversar ao vivo agora com a Secretária de Assistência Social, a Vera Helena Arcioli Pinho, e também com a Érica Ungro, que é a pedagoga e a responsável por esse programa aqui em Três Lagos. Bom dia, sejam bem-vindas. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos assistem e ouvem. Nós estamos aqui hoje para falar sobre esse serviço tão importante que é da família acolhedora aqui na nossa cidade e que faz a diferença todos os dias para as nossas crianças acolhidas na Secretaria de Assistência Social, nos nossos acolhimentos. O que é a família acolhedora? Isso. A família acolhedora é um serviço novo que nós iniciamos, né, desde a primeira gestão agora do nosso prefeito Ângelo Guerreiro, em 2017. Então é um novo formato de acolhimento para as crianças e adolescentes. Então a criança, ao invés, quando a família está passando por um período, né, de dificuldade, a criança está em risco e que aí o Poder Judiciário, ele acolhe essa criança, tira ela desse local de risco, de perigo, ela vai para uma instituição, para um acolhimento nosso lá na Secretaria de Assistência Social. Fica sob a nossa guarda e nossa responsabilidade. Enquanto corre o processo. Até a Justiça decidir, às vezes demora um, dois, três anos, né, esse processo, enquanto ele corre para a Justiça decidir se a criança vai voltar para a família ou vai para uma família extensa, extensa que é tio, vó, vô, né, algum familiar que tenha condições, ou ela vai para a adoção. Então enquanto está correndo o processo, enquanto a Justiça decide esse destino da criança, ela fica no nosso acolhimento familiar. E aí nós temos aqui em Três Lagoas duas casas, né, dois acolhimentos com as crianças acolhidas. Mas é institucionalizado. Então ali fica um número grande de crianças, né, e essas crianças têm uma rotina no seu dia a dia, mas é institucionalizada. Então são profissionais, são funcionários, tem sistema de plantão, é um número grande de crianças. Então tem uma rotina diferente que seria de uma família. Então ela no dia a dia, e aí esse novo formato de família acolhedora, que é mundial e que aqui no Brasil tem dado muito certo, ele vem para realmente a criança. Ao invés dela ficar na instituição, ela vai para uma família cadastrada, uma família que esteja dentro dos critérios, e a família acolhe essa criança. Então em vez dela ficar lá na instituição, ela vai para uma família e fica sob a guarda, proteção, cuidado dessa família. E por qual período que ela pode ficar com essa família? Por exemplo, a pessoa quer ficar só uma semana, ela pode ou não? Tem um período maior, como que funciona? É, o período, a família, ela que primeiro, ela que também pode, se ela a qualquer momento, ela quiser, né, ela desligar, ou não está dando certo, ou por qualquer outra questão, ela avisa a equipe, né, e é feito, lógico, devagar e com todos os cuidados aí, é feita essa retirada da, se não tiver como, retira a qualquer momento. Não tem um período, porque é a mesma coisa, tem famílias que ficam um, dois, três anos, o tempo que for necessário, e que também a família quiser, né, e puder. Então isso vai depender da justiça, depende do processo. Mas aí a criança fica nessa família e ela tem uma rotina ali, que nós todos entendemos, e esse sistema de família acolhedora veio justamente para isso. É para ser muito melhor para a criança, porque a criança fica no dia a dia, dentro de um lar, com a família, com a sua rotina ali no dia a dia, de tomar café da manhã, de almoço, de ir num supermercado, de ir numa igreja, de ir numa festinha, numa farmácia, enfim, né, ter toda aí uma rotina familiar e com a sociedade, que ela dificultaria e seria difícil e não teria no acolhimento, porque no acolhimento, né, para ela fica mais difícil. E até, assim, a questão da família sentada ali para orientar, isso é certo, não é, né, e com os profissionais no dia a dia, aquela correria com o número maior de crianças, não dá para dar essa atenção individualizada, como seria numa família. Então é um novo formato que faz muito bem para a criança, porque aí quando a justiça decide o destino dela, se ela volta para a família ou se ela vai para a adoção, ela não sente tanto, porque ela sai de uma família para ou voltar para a sua ou para ir para a outra. Então continua a mesma rotina. Agora, dela estar num acolhimento por um, dois, três anos aí ou mais, e ela ir para uma família para a adoção ou voltar, ela sente muito, tem essa diferença, porque ela está acostumada em uma rotina, né, institucionalizada, e aí quando ela vai para a família tem um choque maior, uma dificuldade de adaptação muito grande. Então é onde a família acolhedora tem dado muito certo no Brasil, e aí nós já estamos com esse serviço, desde 2017 aqui, que tem uma equipe própria, que a Erika está aqui, que é a coordenadora, né, pedagoga, psicóloga, toda uma equipe aí fantástica, que essas meninas aí eu quero aqui parabenizar, porque elas se desdobram, elas trabalham assim fora do horário, sabe, é a noite, não tem dia, não tem hora, nessa buscativa de estar indo em vários encontros, em igreja, sociedade, em todas as empresas, todos os lugares aí que elas têm espaço, elas vão para mostrar esse novo modelo. Aí tem algumas pessoas que falam assim, que nós temos a grande dificuldade da família acolhedora, é a questão do afeto, né, que as pessoas falam, ah, mas eu vou, eu vou pegar muito amor pela criança, e aí eu vou me apagar... Depois ela pode não ficar comigo, né? Não, não, na família acolhedora não fica, a pessoa já está ciente, né, isso faz parte dos critérios lá para a família não, ela não vai adotar. Então, mas aí eu falo sempre o seguinte, vai, faça aqui uma reflexão, você tem que pensar no bem, você está pensando nisso no seu sentimento, e não no bem da criança. Então nós temos que pensar por um período, que seja seis meses, um ano, dois anos, você vai estar fazendo, olha o bem que você vai fazer para essa criança, você vai ter participado da vida dela, né, na criação, na formação, de vários sentidos aí, psicológico, emocional e tudo, e ter ajudado essa criança a encaminhá-la na vida. Então você tem que pensar nela, no bem-estar dela. E ao invés também, às vezes, tem algumas famílias, que ao invés de você adotar, é até melhor que adotar, porque adotar você vai estar beneficiando uma ou duas crianças, né, se adotou você vai cuidar daquela criança, mas a família acolhedora não. Essa família que está cadastrada, ela pode sempre estar ajudando mais crianças, ela fica com uma criança, aí o processo decidiu, resolveu, a criança sai, né, e aí nisso entra outra criança, então ela vai estar ajudando muito mais crianças do que ela se ela tivesse adotado. É, aqui em Três Lagos, como que está a adesão? As famílias têm, é, pegam essas crianças, têm ficado com essas crianças, ou é baixa a adesão? Bom dia, Ana, tudo bem? Bom dia. É, aqui em Três Lagos o serviço tem aumentado bastante, a procura tem aumentado, hoje nós temos seis crianças em acolhimento e cinco famílias acolhendo, uma família está acolhendo um grupo de irmãos, outra família acolhe uma adolescente, que está até numa região rural nossa, e tem aumentado sim a procura, ainda não está tão alta essa adesão, por conta do que a Vera mencionou, da questão do apego, do desapego, por isso que nós estamos fazendo essa busca para desmistificar o serviço de família acolhedora, mas o serviço tem se atingido aí no município de uma forma muito satisfatória, as pessoas já estão compreendendo melhor a proposta do serviço. Tem muitas crianças no acolhimento? Aqui é grande o número de crianças acolhidas? A capacidade de cada acolhimento é para 20 crianças, nós temos duas unidades, cada unidade hoje tem cerca de 18 e a outra cerca de 15 crianças. É bastante ainda, né, pelo número de famílias. E nós diminuímos, né, porque nós tínhamos três acolhimentos, e aí com esse novo trabalho da família acolhedora, com o trabalho, eu falo que é até um tripé aí, que é o judiciário, né, essa grande parceria com o judiciário, nosso trabalho de assistência através da família acolhedora e o conselho tutelar tem sido fantástico também, então todo esse trabalho aí em conjunto diminuiu, então de três casas nós diminuímos uma, fechamos, e estamos com duas, então quer dizer, e esse trabalho já está repercutindo, né, é um trabalho toda a rede de nós temos menos crianças acolhidas, graças a Deus. Peraí, como que funciona? Por exemplo, é feito todo um critério, não é qualquer família que eu vejo lá e falo, eu quero ficar com tal criança, como que funciona? A partir do momento que tem uma família que vocês analisam, essa família tem condições, como que funciona? A pessoa fala, eu quero ficar com uma criança ali da instituição. A partir do momento que a família manifesta esse interesse em ser uma família acolhedora, eu tenho uma equipe técnica, psicossocial, na verdade, uma psicóloga, um assistente social, que realiza toda a habilitação dessa família acolhedora. Então a gente começa com parte documental, realizamos uma visita domiciliar na residência dessa família, temos as entrevistas psicológicas, que é muito importante para esse processo, a parte social também é realizada de uma forma muito intensa, verificação da disponibilidade da família, as questões de apego e desapego. E aí nós realizamos todas essas etapas de habilitação. Por fim, nós realizamos um curso de capacitação, na nossa sede mesmo do serviço, para que essas famílias sejam habilitadas, onde nós levamos representantes do Poder Judiciário, Ministério Público, psicólogos, assistentes sociais, que dominam aí esse assunto e falam para as famílias com mais propriedade, né? E depois que realizamos todas as etapas de cadastramento e habilitação, quando a família entende que a... quando a equipe entende, desculpa, que a família está habilitada, nós emitimos então um pedido para o Poder Judiciário para solicitar a inserção de uma criança. criança. Nisso, a família já traçou para a equipe o perfil que ela deseja acolher. Ela não escolhe a criança, ela traça um perfil. Um perfil, a idade, é menino, menina, você é bebê, você é uma garota. E aí a equipe da família acolhedora busca, junto com a equipe do acolhimento institucional, a criança que se enquadra ali naquele perfil daquela família. E a pessoa interessada deve procurar qual local primeiro? Olha, nós estamos situados ali na Rua Azulejo de Pérez Tabox, número 97, é a nossa sede do Serviço de Família Acolhedora, ou entre em contato com os nossos telefones, 3929-1454 ou 99286-0561. Conforme a Vera disse, então não existe a possibilidade dessas crianças, por exemplo, que é de uma família que ficou com essa criança nesse período, dela adotar essa criança. Não, não existe. A modalidade é diferente mesmo. O serviço de adoção é todo pelo fórum. A família acolhedora oferta aí, por um período, amor, carinho, afeto, e prepara essa criança para a sua vida futura. Às vezes as pessoas falam, né, mas eu vou ter que devolver, como a Vera falou. A gente não costuma levar para esse sentido. A gente costuma falar que a família acolhedora prepara e conduz essa criança para uma vida em sociedade. devolver a gente devolve, uma caneta, um lápis, a criança, a gente prepara para essa vida. E essa é a função da família acolhedora no município. Exatamente. Até acho que foi no ano passado, ano retrasado, a gente conversou com uma senhora, que ela já havia, inclusive, ficado com várias crianças, tem filhos. A Soraya é fantástica. Mas é muito bacana, né, porque a pessoa tem filho e mesmo assim quer cuidar de outras pessoas, isso faz um bem, né. Ela serve, assim, de exemplo, né, não só ela, nós temos esses nossos acolhidos aí, as famílias aí, vou só reservar, né, lógico, o nome e a identificação, mas, assim, são histórias, Ana, fantásticas, de emocionar, lindas, sabe. É essa mesma, a Soraya eu falo, porque ela mesma já veio aqui, né, e aí ela, o tempo todo, uma criança, né, vai para a adoção, ou tem o retorno, ela já insere outra criança, já pede ela, né, e ela tem os filhos dela e ela faz questão de fazer o bem, e não tem hora, não tem dia, ela não traz para cá, eu vou ficar e cuida muito bem, com muito amor, se doa demais, então é muito bonito esse trabalho. Que legal, né. Hoje nós temos 38 famílias habilitadas, né, que tem aí, que está no processo, caminhando para estudo, mas é um trabalho que é com muita seriedade, com muita responsabilidade, né, e a gente, por isso, nós vamos fazer essa capacitação, no dia 19, dia 20, semana que vem, vem a Neuza Ceruti, né, que é uma, ela é assistente social, ela tem várias formações aí, nesse sentido, tem uma bagagem de família acolhedora, ficou por 11 anos lá em Cascavel, fazendo esse trabalho, esse serviço, então, assim, ela vem realmente, a semana que vem, dia 19 e 20, vai ser lá na EMS, uma grande capacitação, não só para a rede, né, sócio-assistencial aí, nossa, da assistência social, mas do conselho e todos os alunos também aí, de psicologia, de assistência social. Outras pessoas que queiram participar, pode ou não? Só tem um público-alvo mesmo? Podem participar, fazer a inscrição, e aí vai ser na EMS, dia 19, às 19 horas tem abertura, e dia 20, o dia todo, né, praticamente aí o dia todo, nós vamos estar com a Neuza, e ela vai ficar por uns dias aqui, 10 dias, até o dia 29, com a equipe acompanhando, né, e realmente para melhorar ainda mais, para potencializar, para orientar, para a gente melhorar, né, cada vez mais esse serviço aqui na nossa cidade. Qual vai ser o horário da palestra, do evento? Às 19 horas, no dia 19, às 19 horas, e dia 20 vai ser das 8 às 12, das 13 e 30 às 15 e 30. Lá na EMS. Lá na EMS. Bom, gente, então, quem quiser participar, quem quiser mais informações, entender um pouquinho melhor como funciona esse processo da família acolhedora, se você tem a intenção, se você gosta de estender a mão ao próximo, de ajudar, né, de acolher essas crianças, entre em contato com o pessoal da Secretaria de Assistência Social, da própria família acolhedora, para ter mais informações, né, quem sabe você vai conseguir mudar um pouquinho da sua rotina, às vezes a vida é tão bem, é isso que você estava precisando, né, Vera? Por um período, né, tem famílias que, até essas que estão com a gente, falar, por um período eu vou me doar, e também lembrar que essa família, lógico, recebe uma ajuda e um auxílio de um salário mínimo, por conta que tem os gastos com a criança, e recebe todo o apoio, orientação, monitoramento, a equipe fica o tempo todo ajudando no que for necessário, né, questão, às vezes, da criança, é escola, é exame médico, aí fala com a rede, né, de saúde, de educação, tudo, então é todo feito um trabalho aí de acompanhamento, de auxílio, de ajuda, que é fantástico e tem dado muito certo. Então, a gente, assim, mais pessoas, quem tiver interesse, que puder realmente fazer o bem, que seja por um tempo, por um período, né, por uma época, e tomara Deus que seja a vida toda, mas, realmente, a gente tem que pensar no bem-estar dessas crianças, da diferença que nós vamos fazer para a vida dessas crianças. Tiveram aí encontros de família acolhedoras, né, que foi até em Cascavel, há uns anos atrás, antes dessa pandemia, emocionantes de adolescentes jovens, que aí depois já tinham se formado, e que foram lá dar o seu testemunho, e que aí mostrava, né, porque muitas famílias, continuam às vezes, se quiser, né, se puder, ainda tendo um contato à distância. Então, eu falo sempre, lembro, e até cito esse exemplo, que é como se fosse uma mãe de leite, né, antigamente. Ah, ela foi minha mãe de leite por uma época, quando eu era criança, ela cuidou de mim, me amamentou. Então, é mais ou menos isso aí com a família acolhedora. Então, aí, esse rapaz foi lá e fez esse relato, e aí ele tem até hoje ainda um contato, né, com essa família que cuidou dele por uns anos aí, e que ficou registrado para a vida dele, e que fez toda a diferença dele seu, né, da criação dele, da formação. Então, assim, é fantástico, é um trabalho que faz realmente a diferença, e tem feito muito para as nossas crianças. Nós vemos que as crianças, quando entram aí, né, inserem nas famílias, estão de uma forma, e passa logo, rápido, a gente já vê a diferença, né, no comportamento, né, em tudo dela. Que legal, tomara que mais famílias possam acolher. Vera, obrigada pela presença, Érica, obrigada pela presença também, bom trabalho para vocês. Obrigada, nós que agradecemos.